Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Bingo PvP Hoje eu tô aqui com o Loki, mas antes eu vou explicar como funciona As regras são o seguinte O nosso objetivo é abrir o maior número de Lucky Blocks e Easter Eggs espalhados pelo mapa Com os itens que conseguirmos, podemos trocar com o Herobrine por armas ou armaduras de um mod Ganha aquele que conseguir matar o inimigo 5 vezes Loki, hoje você não pode ter nenhum tipo de desculpa porque é o seguinte Não tem mod hoje Então, se você reclama que é mod que me dá sorte, que é o que que me dá sorte Hoje o que vai ganhar vai ser velocidade Aí sim, agora eu tô gostando E sem pegar nas coxinhas também, por favor E se eu falar pra você que eu já tô full Dima? Não, é mentira, não tem Tô falando sério, eu consegui dois blocos de Dima Ah, cara, olha só, aí é sorte demais, hein Ó, Loki, hoje não tem restrição de nenhum item de Lucky, tá? Você pode usar o que você quiser Pode usar tudo Eu sempre usei Nunca, nunca, essa tegra aí nunca foi válida pra mim É, você rouba Essa é a pior, ele perde Eu acho que isso é uma mensagem positiva para todos os inscritos Não, claro, roubar é uma coisa errada Nunca roube, cara Pronto, Loki, eu tô full Dima Sério? Sério Eu tô perto de mim, esse que é o pior, velho Eu tô perto de você? Eu falei, velho Tá bom Ah, então tá bom Vou atrás de você Não, eu sei que você tá mentindo Fica bem tranquilo E os inscritos aproveitaram e mandaram muitas perguntas pra mim Olha, Loki, eu tô te vendo Ah, é, porque hoje é o dia das perguntas mais... Sim Meu Deus Sim Não, eu quero morrer Eu tô com fome já Já tá com fome? Vem cá, Loki Eu tô te vendo, tá? Fica aí Fica aí Você acha que eu vou morrer? Não, não vou não Eu só não... Ah, não, é sério que eu fiz isso? Eu não tenho negócio pra sair daqui Ah, valeu, otário Eu vou fugir Então você tá aí Alô Não tem como você... Você se matou Porque eu tava com pouca vida Ah, olha Como é que eu vou quebrar esse negócio? Não posso fazer nada, né, amigo? Já sei o que eu faço Vou quebrar o chão Por que ninguém nunca pensou nisso? Eu vou quebrar o chão e sair pela terra É muito mais rápido Ah, mas eu percebi no teu vídeo, João Por que eu nunca te acho Quebra as paradas tudo no chip Como assim? Ah, é mania minha Não, mania nada Isso é estratégia Não, não Eu juro que é mania Porque, tipo Eu não sei Eu sempre quando eu vou fazer alguma coisa que tem quebrar Eu aperto shift Eu acho que isso não é mania, não Tá mentindo É sério É automático Não é... Não é algo meu Ô, João Você que viu as perguntas aí Elas estão bem salgadas hoje? Olha, o pessoal, né Pra falar bem a verdade Teve muita gente Tipo, fraco ali Só que A mais importante eu tenho A mais importante você tem? Sim Então as outras vão ser perguntas minhas E a mais importante vai ficar por último, é claro Porque os inscritos mandam aqui, meu amigo Só que Como eu disse Hoje você não ganha Hoje nada pode acontecer Eu só tô quebrando as coisas aqui Que é pra vir um luckpot E a minha luckpot Que eu já consegui Ah, tá sacanagem Sério? Eu não vou usar Você sabe que eu não preciso disso pra ganhar de você Eu só preciso saber onde você tá Mas eu tenho muito azar Eu tô quebrando tudo aqui Não acho nada, mano Eu acredito que eu sei onde você tá Eu só precisava De enderpeel Enderpeel é uma coisa muito boa Pra você parar de correr Igual um gafanhoto Um gafanhoto Um gafanhoto corre agora Você nunca tentou pegar um gafanhoto? Vê como aquele bicho pula Pulha? Pulha Ele pulha muito Pulha Eu gostei do sotaque Sotaque bonito É japonês? Eu vou te matar Ai, pulha Cadê você? Tô quebrando meu lucky block aqui Mas é onde? Fala pra mim onde você tá Tô fora do mapa Ah, não tem lucky block fora do mapa Tem sim Eu peguei na mão E fui quebrar fora do mapa Calma aí Tem uma witch andando aqui Ela tá indo em sua direção? Não Tá indo na minha direção Ah, vai aí, trouxa Tenta me procurar Eu tô tentando Só que o pior é que eu perco muito tempo te procurando Calma aí que eu ouvi barulho aqui Vamos marcar, vamos marcar algum lugar Vamos marcar algum lugar Pra gente se encontrar Não, você não vem Venho? Venho Venho sim Não, 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 não Não, não, não Ufa Eu não tenho comida, véi Se vira aí, Fion Eu só quero saber onde você tá Eu sou... Eu sabendo... Nossa Eu sabendo? Meu Deus do céu Tá difícil É eu sabendo mesmo? É, eu sabendo Eu sabendo onde você tá Eu vou É porque, tipo, tem muita gente que reclama De eu falar errado Sabia? Você é burro mesmo Olha lá o cara Ué? Falou o que nunca ganhou de mim Ué, mas eu não preciso... Você é burro em português, ué? Não, não, não E eu... Não dá, tá Não vou discutir Não vou discutir com você Se você tá falando Cadê eu? Você tá forte Cadê você, João? Eu tô aqui Cara, o João some no jogo, cara É impressionante Ele some, some, some E no final ele fica bom e me ganha É pra sim É o jogo do João É muito covarde Ai meu Deus 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 Perfeito Ai meu Deus Que lindo O que foi? Nada não Consegui um negócio muito bom aqui Enderpeel Enderpeel Pega, pega Pega, pega Peguei, peguei Perfeito Quebra isso aqui Explodiu Ferrou, loco Mas você não sabe como eu tô jogando isso aqui Eu tô jogando isso aqui com muita tensão Você não tá ligado Mas você não tá falando que quer me enfrentar? Eu achei que você queria realmente me enfrentar Você tá dando de migué, né? Filha da... Ah, caiu um raio Tô tentando ficar forte Ah, é aqui Foi o raio Calma aí Aqui dá pra observar tudo Cadê o Loki? Loki, não se esconda Eu tô te vendo, João Tá me vendo? Tá em cima da árvore Ah, tô te vendo É a primeira vez que eu vejo a caça No meu todo caçador Calma aí Eu vou te achar Fica tranquilo Olha ele ali Que bonitinho Calma aí Mano, onde você tá? Tenta me achar isso, trouxa Hã? Tá perto, hein Tô perto? Tá perto de me achar, hein Calma aí Uma hora você vai ter que se mostrar onde você tá Eu tô atrás de você, seu trouxa Caiu Ué, vai saber Daqui a pouco a árvore vai toda pegar fogo Sai, cai daí Não, eu não caio Achei Ah, merda Não Bom, bom, bom Ai Pronto, fiquei Calma aí Eu só preciso de um negócio Será que isso aqui é melhor? Ai, meu papai O que foi? Não, eu caí Morreu? Não, não, não Tô vivo Tô caindo Não voar de aqui Porque eu tô Ah, gostei do meu spawn Agora eu caio direto Tá, Loki Ganhei o jogo Por quê? Não, ganhei o jogo Tranquilo Então vem, então Só precisava de um item Vem, vem Se tu é homem Ah, eu não tenho comida Isso aqui é um fundamental Eu não tenho Tô vendo muito que você Tá muito quietinho Você tá perto de mim Provavelmente Não, eu tô procurando flecha Caraca, isso aqui tá o jogo do ano Não queria dizer não Como assim, jogo? Não, eu tô um cara agora Bem cuidadoso Agora, olhando Passeando Pronto 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 Tô, tô bem agora Calma aí Hum, interessante isso aqui Hum, isso aqui vai me ajudar Engraçado, coloca o salve Hum, isso aqui vai me ajudar E não tá entendendo nada O que tá acontecendo, né, fi? Tô nem aí pra isso Vou ganhar do mesmo jeito Ah, você liga sim Fica tranquilo, tá? Vem junto Vocês acham muito Profunca bosta Então vem me matar Não te acha? Como assim? Você não me acha? Não te acha pra te matar, velho Ah, mano, eu caí Não Eu só queria Eu só queria um item só Só flecha Só, só Eu tô achando que eu vou craftar uma Eu sei onde são os pompons, si, João Tá, o que que tem? Que eu vou te matar toda hora agora Vem, pode vir Cheguei Olha lá, como é que ele vai quebrando Todo pimposo Eu sei que você tá me olhando Mas eu quero só o meu item Dois, dois villagers com porco Como assim? O que que ele importou? Ah é? Então toma então Você tremei bem na sua fuça Não tô nada Vou comer maçã dourada agora Ah é? O que que... Sai! Sai, satanás! Você jogou em você mesmo? Você é uma trouxa, hein? Ai meu Deus Vai cachorro, ataca ele Você sabe que se alguém cair aqui Alguém perdeu, né? Aqui é um derrubando o outro Ponto, te matei Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Os cachorros não foram Vai ser que é suicida Consegui flecha Merda Agora eu tô ferrado É sério isso? Ah não, tem flecha aqui O clipper tinha explodido Eu tinha flecha também Só não tenho arco Sou bosta Eu preciso de uma aguinha Ah não, não preciso mais Agora, Loki Eu tenho tudo que eu preciso Pra te matar, tá? Se eu fosse você Eu me rendia Se rendia, né? Fazer o que, né? Essa é a vida, Loki Não vou nem mais abrir Eu sei onde você tá, trouxa Eu também sei onde você tá Caraca, sarquinha aí do capiroto Vem pra cá Deixa eu te acertar Erra aí, seu trouxa Erra aí, seu trouxa Muito ruim de mim Nossa Toma essa na cabeça E aproveita e fica pegando fogo aí, tá? Eu tô com poção Eu tô com um negócio muito nada a ver, velho Eu vou meter o pé daqui Matei Boa! Boa! Boa, Loki Boa! Boa! Mais uma Vai, vai, vai Seguinte Seguinte, Loki Essa morte foi a mais cagada do mundo Loki Loki Fale pra mim Fale pra mim Ah, eu achei que era você aqui Seguinte A outra pergunta é Você Se arrepende de fazer a faculdade Porque pra quem não sabe O Loki faz faculdade Se arrependo não, trouxa Ah não Isso não vale Isso não vale Eu vi que você deu barra kill aqui Ué? Eu não sabia que você tava aí Eu tava do teu lado Eu tava do teu lado te batendo Não, você nem relou em mim Eu Eu Gravou Mostra então Tá um dois a um Tá dois a um Não, que dois a um Eu ia te matar agora, João Eu ia te matar Eu tenho Enderpeel Pra sair dali, ô fião Eu também tenho Por que você não saiu? Ué, porque é mais fácil Eu dar barra kill Ah, não valeu essa, hein Vem cá Vai me roubar ainda Vai me matar ainda Você vai morrer pegando fogo Vai sim E eu vi pra onde você foi Fica tranquilo Eu vou ir te buscar Vou morrer antes Vai morrer do que? De susto? De queda Ah, tô vendo Seu Enderpeel Tá, eu sei onde é seu spawn Pelo menos Qual é a sua pergunta? É se você se arrepende De ter feito sua faculdade Tá fazendo Não me arrependo Em nenhum momento Em nenhum momento? Em nenhum momento Minha faculdade Pra quem não sabe É designer, pessoal Eu não sou Boyola, não E tem muitas perguntas Que perguntam isso Se eu sou gay Mas você é Eu não sou nada contra Mas eu faço design, entendeu? Eu não sou Não dei nada contra Mas eu sou designer Designer Eu sou designer De moda Tô usando De moda Não é não O pessoal vai pensar Que é de moda Tá ligado? Não sou Não sou designer De moda Eu só queria Eu só queria te achar Cadê? Eu sei onde você tá Toda hora Aham Tô meio que fugindo de você Aham Tá bom sério Eu sei onde tá Teus spawn Eu sei pra onde você vai Tá muito quietinho, João Tá muito quietinho, João Tá muito quietinho Para de correr Ele tá com o enderpe Claro, ué Vou tá mole? Tu tá cheio de coisa aí? Não Tô cheio de coisa nada Vou gastar essas coisas aí primeiro Eu não tô tomando nada Eu só tô comi comida Eu não tenho nem comida? Eu tenho Olha lá Eu não tenho nada pra comer, ó Eu como, como, como Não como nada, ó Não, sai de mim, João Acertei Ah, mano Esse bagulho é muito roubado Esse arco do cacete Ai, filha da mãe Calma aí Eu só quero entender Onde é de seu spawn É impossível Você investir, amigo Achei Merda! Não! 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 Esse não é meu spawn Tá aqui, gente, viu pra casa Não Eu sou É sério isso, mano É impossível Alguém tentar Tô com uma flecha Só foi quase É Vem cá Vem cá Morreu Loki Fala Você já ficou muito bravo Com algum hater? Já Já? Já E qual Depois eu descubro qual o motivo, tá? Qual o motivo que eu fiquei? É Eu nem me lembro qual o motivo Mas eu sei que eu já fiquei Ah, porque tem muita gente Que não sabe de nada E fica falando aí É muito chato isso Ué? Ai, não Não! Filho da... Você é muito chato Aceita a morte Não, não vou aceitar Eu vou ficar atirando flash Você, você vai morrer Vai morrer Ah, a flecha deve... A gente sabe onde eu tô? Onde você tá? Vai, é o melhor invasivo do mundo Como assim? Ah, você deve tá aí em cima Tô não Tô com a certeza que tá aí em cima Não, tô aí em cima Tá sim Tá bom então Você vai subir aí Vai ver que eu não tô O villager tá olhando aí O villager tá olhando alguma coisa Se fizer mané Não, ele tá olhando pra você Tá não Eu tenho certeza... Calma aí Onde será que esse filho da mãe foi? Ah, tá Onde que eu tô? Eu não sei Relaxa, Lokizinho Relaxa, relaxa, tá? É, eu vou Explodiu Droga Eu tô quieto Vem cá, Loki Tô no seu spawn Ué, eu tô no seu spawn Por que você não tá aqui? Porque eu já saí daí Há muito tempo Relaxa Relaxa Relaxa, Loki Acertei Ah, mano Isso aí tinha que ser Não tinha que ser Proibido Ah, não sei o que eu ia falar, véi Isso aí tinha que ser proibido Vem cá, para Ô, você Nunca vi um cara correr tanto na minha vida Ué, mano Você tá cheio das coisas Não veio nada pra mim Nossa, essa foi uma das flechas mais bonitas Que eu já acertei Ferrou Eu não tenho mais negócio pra subir Ah Não tenho nada pra atacar Não tenho nada Eu tô comendo maçã Pra correr atrás de você Ah, isso aí mesmo Você tem que gastar as coisas, véi Pra fazer tu gastar tudo Ó, tem hora que a flecha não funciona Eu te acerto Só que não vai Ô, tá muito chato isso Ah É, eu vou pular aqui no buraco Valeu Tá, eu sei onde é seu spawn Ai, ai Tão delícia jogar tão bem Tá bom Vou ter que gastar minha lockpot Pronto Agora eu corro e pulo igual um satanás Aí Morri Aí 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 Vem cá Pronto, lock Pronto Pronto Como assim, eu não morri Tem Tem Só tem mais uma E a pergunta que eu tenho pra fazer pra você Lock Você já beijou algum homem Não Não Vai Renasce aí Homem não Renasce aí Como assim? Ah, não vale Ah, não vale Vem cá não Agora você não Nossa, esse cachorro vai me matar Tem contra a regra Tem contra a regra Vem cá Vem cá Vem cá Vai, minha cachorra Ajuda Ajuda, ajuda também Você não abriu as lockpot Ou você não abriu as coisas Pra pegar Abri, mas não veio Você abriu pouco Eu tô te errando Você do nada afunda É, porque eu tô afundando De propósito Caraca Vai, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ai, garota Me mata zumbi Me mata zumbi Me mata zumbi Não, o zumbi não quer me matar Esse seu bem idiota Matei Lock A pergunta que não quer calar Que mandaram Que foi a pergunta mais votada no meu vídeo Lock Você já dormiu com alguma mulher? Deve essa a pergunta Essa foi a pergunta Você só perguntou isso Aham Flodaro isso Já dormiu com alguma mulher, Lock? Já, cara Já Mas é muito engraçado O pessoal plotou mesmo O pessoal quer saber isso É, o pessoal Todo mundo Não sei, não sei Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa o like E se você quer que Bingo PVP continue o canal Deixa o like aí Se inscreva no canal No botão vermelho aí embaixo Lembrando que hoje Eu postei três vídeos E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Eu vou indo nessa Um abraço do João Até a próxima E tchau E tchau